Estamos de volta aqui com o nosso AgroB, eu quero abraçar você que está acompanhando a gente na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, você que acompanha a gente em Juiz de Fora, na Zona da Marta, muito bom ter você aqui com a gente também na região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, você acompanhando a gente na capital mineira, muito bom mesmo, e a gente falando hoje no nosso programa de tanta coisa interessante, tanta coisa legal e falando da produção de feijão. Estou recebendo aqui o Cláudio Bortolini, que é diretor administrativo e financeiro da EMATER. Cláudio, ano passado foi um ano meio complexo no final das contas, um ano político, eleitoral e tudo mais, mas as coisas continuaram e tem que continuar acontecendo, por isso a importância dos servidores públicos, que independente de partido, de bandeira política, as questões começam a andar. Mas nos últimos anos, e a gente está entrando agora no segundo ano, no segundo momento do governo Zema, das benesses do primeiro mandato, o que a gente pode imaginar agora de ação mesmo efetiva no que diz respeito a esses trabalhos todos da EMATER para esse segundo mandato? O que foi de aprendizado aí desse governo que literalmente foi novo? Sim. Bom, foi um governo que iniciou em 2019 com a situação do Estado bastante diferenciada de contas públicas, todo mundo conhece, muito difícil. Depois enfrentamos em 19, 20, uma pandemia, mas o que o governo fez foi fortalecer as estruturas, as secretarias e fortalecer a EMATER. A EMATER de Minas, ela ficou 14 anos sem fazer uma contratação com o concurso público. Nós saímos de dois ciclos de programa de emissão voluntária, 480 contratações autorizadas nesse período de pandemia. O ano passado foi o ano que a gente saiu da pandemia e a gente fortaleceu ainda mais uma parceria, como eu disse, porque a EMATER, ela existe, ela é do governo, ela é dependente, mas existe parceria com 804 prefeituras municipais. Então, é um trabalho do governo aliado com as prefeituras para o desenvolvimento de questões voltadas para o agronegócio e, consequentemente, melhorar o comércio. Então, assim, houve um fortalecimento das parcerias com as prefeituras, houve um fortalecimento de projetos de fomento com parlamentares, a implantação de diversas feiras livres. O ano passado, houve um projeto extremamente inovador entre o governo, a EMATER, e o governo através da Secretaria de Estado e Educação, onde nós fizemos uma parceria para melhorar a qualidade da merenda escolar dos alunos da rede estadual de ensino. Programa chamado de PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, o governo garantindo os recursos, as escolas tendo que comprar de agricultores necessitados, foi feita uma parceria onde a EMATER com a rede de professores se juntou e melhoramos a alimentação escolar. Criamos um canal de venda dos agricultores para a merenda escolar, melhoramos a merenda e vamos dar continuidade nesse processo. Saímos fortalecidos para mais um mandato do governador e tem novidade pela frente. Temos que investir em tecnologias para pequenos produtores adaptados, temos que investir em irrigação, temos que investir nas facilidades, o governador sempre fala isso, a gente não dificultando, a gente já está ajudando. Então, nas questões ambientais, nas questões de liberações de uso de água, as outorgas de água, então vem muita coisa boa pela frente. E a EMATER, ela está saindo fortalecida. Uma empresa de 1.870 empregados que teve nesses dois últimos anos 480 novas pessoas. Então, assim, fortalecida a empresa, trazendo gente nova, novos colegas, pessoas que estão chegando com inovações extremamente capacitadas com doutorado, com pós-doutorado. Ou seja, time mais forte. Mais forte. Agora, dentro dessa questão de acompanhar, eu sempre falo aqui no programa que é uma satisfação receber a turma da EMATER, a turma da FAENG, a FAENG não é uma do governo, mas é uma federação muito forte, a gente receber aqui tanta gente interessante, o IMA, porque é essa turma que está perto do produtor. Por mais que o secretário de agricultura pense as normas, o secretário, nos últimos tempos, é um secretário que é, que também é muito próximo dos produtores, mas é uma pasta que está ali cuidando das questões burocráticas dentro da democracia. Agora, vocês estão ali no tete-a-tete. Qual que é hoje o grande benefício que a gente vê dessa questão do social junto com a produção rural? Ou seja, essa proximidade, não ver... Eu acho que quando a gente ouviu o presidente da FAENG falando, Antônio de Salvo, quando ele fala, por exemplo, do novo governo federal, ele fala que nos deixem trabalhar, que nos deixem trabalhar e a gente vai acontecer. É bem esse o sentido. E o social deixa o produtor trabalhar. É, veja bem, aí foi importante você colocar aqui, temos no governo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Acessimento. Nosso presidente, ex-diretor-geral do IMA, uma conquista espetacular do ano passado foi que Minas Gerais é uma área isenta de vacinação da febre afetosa. Então, é o sistema de agricultura ao qual a gente pertence se fortalecendo. Temos essa convicção, essa parceria, que a gente tem que ter parceria, por exemplo, com a FAENG. Somos parceiros dos sindicatos, somos parceiros das federações, precisamos ser, né, e estamos juntos. A questão do trabalho da empresa de assistência técnica com as prefeituras, ela visa não só a produção, mas também a área social. Nós temos uma área forte dentro da empresa, que é a área chamada de bem-estar social. Então, o que visa o trabalho da Secretaria de Estado, da EMATER, né, visa o bem-estar das famílias. E não é só de melhorar a produção, mas melhorar, sobretudo, a articulação para que Minas Gerais se desponte e cresça no sentido de associativismo, de cooperativismo. Então, o que nós temos de diferente dos municípios da região sul do estado? Um cooperativismo forte, um cooperativismo pujante. E a gente só vai conseguir fazer isso com parceria entre o governo e entre as empresas privadas, as cooperativas. Nós estamos com um movimento forte no estado de entrada de cooperativas de crédito, ou seja, você falava em crédito para a agricultura, para a água pecuária, mas de instituições privadas, como o Banco do Brasil. Hoje, você tem uma série de cooperativas, sistemas cooperativos, entrando no estado e querendo ajudar o produtor rural. E isso é muito importante. Então, essa questão social, de união, de parceria, a gente chama de parceria, de ganha-ganha, de associativismo e cooperativismo, é que vai fazer com que o nosso estado continue sendo pungente. Somos os maiores produtores do produto café, somos os maiores produtores de leite, e aí queremos ser melhores em muita coisa. Inclusive, do feijão, e eu quero te fazer uma pergunta dessa questão do feijão. A gente falou aqui muitos municípios, até para matar a curiosidade de quem está nos acompanhando em casa agora, são 14 municípios da região de Unaí, que serão beneficiados nesse primeiro momento. E aí tem um dado super interessante, que 10 quilos de sementes produz 600 quilos ou mais de feijão. Ou seja, a gente tem a verdadeira multiplicação do grão a partir desse projeto. Eu deixei essa pergunta no final do primeiro bloco e deixo para o final do programa. A gente tem aí uma programação para outros produtos do agro? Temos, sim. O que aconteceu com, assim, nosso prato principal do brasileiro, arroz com feijão e as demais coisas. Mas o arroz com feijão não pode faltar e o cafezinho, é lógico, né? Mas o feijão, ele já foi junto com o milho, tido como culturas mais de subsistência, de plantio de pequenas famílias. E ele, por uma questão do agribusiness, de logística, ele passou a ser plantado em grandes áreas. Por exemplo, o maior produtor de feijão mineiro hoje é a região noroeste, a região do Naim. Então, grandes produtores produzem em grandes volumes para abastecer o nosso país, não é só o estado. O que a gente está buscando com isso? A gente está buscando resgatar pequenas famílias voltando a plantar essas sementes em pequenas áreas para o seu próprio sustento. Hoje, se você for a qualquer mercado aí, você vai ver feijão aí na faixa de R$9,10 o quilo. Então, assim, com um incentivo desse, olha o valor agregado que você está colocando nessas famílias. Sem contar que a gente vai, além de tudo, incentivar a produção de uma forma mais agroecológica possível. Não é proibido utilizar fertilizante, utilizar defensivos. Mas sempre que possível, em pequenas áreas, quando você tem pequenas áreas e uma pequena concentração de plantas, consequentemente, você tem uma menor pressão de pragas e doenças. Então, você vai evitar o uso de muito produto químico. Então, você vai ter produto saudável. Então, é um ganha-ganha. E isso é só o começo. Nós buscamos fazer isso na parte de cereais, na parte de frutas. Temos trabalhos excepcionais na parte de melhoramento genético bovino, com prática de inseminação artificial, melhorando a qualidade dos animais bovinos e uma série de outras ações que a nossa empresa pode desenvolver. Mas, voltando a falar, sempre em parceria com os municípios, com os parceiros privados e com os clientes, que são os agricultores e produtores. Perfeito. Gente, então, foi dado o recado. Sementes estão acontecendo aí. A segunda safra do feijão, com muitos e muitos quilos de feijão chegando para famílias produzirem e para outras famílias consumirem, elas mesmas consumirem. Ou seja, a agricultura familiar é fantástica e por isso a gente gosta muito de retratar. E por isso eu gostei tanto desse assunto para trazer aqui no nosso programa. Cláudio Bortolini, diretor administrativo e financeiro da EMATER. Cláudio, muito obrigado pelo nosso papo aqui, parabéns pelo trabalho, feliz 2023, que só está começando. Entramos no carnaval, não começou o carnaval ainda, né? Nós que agradecemos pelo convite, agradecemos a população. Acreditem no projeto, ao verem os agricultores familiares nas suas feiras municipais comercializando o feijão, acreditem que isso tem um trabalho de várias mãos, um trabalho de qualidade, que o governo está incentivando, a EMATER está incentivando e que você vai ter um produto de altíssima qualidade na mesa. comprem dos agricultores familiares, nas feiras, nos sacolões, né? Que são produtos de excelente qualidade nutricional, né? E vai ajudar no comércio local, vai ajudar no bolso das famílias. As famílias que vendem feijão compram carne, compram ovos, trocam produtos. Vira uma coisa positiva demais. E sem contar que feijão, só com temperinho ali, só feijão já é uma refeição sensacional. Gente, obrigado demais a você que esteve aqui com a gente, acompanhando o nosso programa. A gente volta numa próxima edição do nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Valeu! A gente volta numa próxima edição do nosso AgroB.